Olha, assalto a ônibus, assalto a ônibus hoje pela manhã em frente ao fórum do Santa Maria. O ônibus fazia a linha do Santa Maria, ia para o final de linha, parou num ponto em frente ao fórum. Um elemento armado anunciou o assalto, fez o catadinho, pegou alguns celulares, objetos, dinheiro e saiu em disparada. A polícia foi acionada, saiu em diligência e na rua Coelho Neto, no Santa Maria, conseguiu localizar o homem, o suspeito. Ele ainda estava correndo com ele e a polícia prendeu dois telefones celulares que ele não soube dizer a procedência. Então, a guarnição policial acompanhada do acusado foi até o terminal da Atalaia, onde estava o ônibus. Lá, os policiais fizeram uma acariação com o motorista, cobrador, passageiro e este elemento suspeito deste assalto na manhã de hoje. E ficou comprovado que realmente aquele foi o homem que assaltou o ônibus na porta do fórum, hoje pela manhã, no bairro Santa Maria. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça.